Olá, começa agora o Documentação, o programa semanal da TVNBR, um espaço para histórias de vida que emocionam e informações sobre diversas realidades. Hoje vamos saber mais sobre o famoso bolinho de feijão frito no azeite de Dendê, o Acarajé. Bem cultural de natureza e material, inscrito no Livro dos Saberes em 2005, o Acarajé tem muitas tradições, tanto em sua produção como na venda dos tabuleiros das baianas. Sua história está ligada ao culto dos orixás, amplamente disseminado na cidade de Salvador, na Bahia. A Xé do Acarajé, de Paula Ribeiro. Hoje vamos assistir a primeira parte do filme. Na semana que vem, o filme continua. Vamos ver. A Xé do Acarajé, de Paula Ribeiro. A CIDADE NO BRASIL 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 No braço, a força que o povo existiu, o molejo que as negras têm de dançar, tem em cima da questão do trabalho manual que existia no canal black. No tempo da minha avó, ela forrava um pano branco no chão, aí cada um tinha suas pedrinhas para bater o feijão. E primeiro o feijão, aquele feijão inteiro, botava para secar, aí quando estava sequinho, ela botava a gente terminando o almoço, aí a gente ia sentar no chão para bater o feijão. Na pedra. Agora que tem moína, agora é moína, e o feijão já vem quebrado, a gente já compra quebrada. A massa do abará e do acarajé, feito na pedra, realmente é outra coisa. O feijão gostoso é esse que a gente bate aqui na pedra. A massa, a consistência da massa, fica aparecendo, aí que a gente tem que falar, não é também do pão de hoje. Você lembra do pão de antigamente, aquela massa fofinha, assim que ficava a massa. Mas também nós podemos esquecer da cebola, que é outro ingrediente básico do acarajé. A cebola também, a lubassa, era ralada na pedra também, pitada de sal, misturava-se isso, junto com o dendê, que é o óleo de palma. A cebola é o fermento do acarajé, é onde ele cresce, é onde ele tem o sabor, é onde ele tem o valor, é a cebola. A cebola tem muita profundidade, porque você às vezes não tem o obi, tem que abrir uma cebola e bater como um obi, e ela dá a lafia. O acarajé é uma, eu acho que é uma coisa tradicional da Bahia, não é? Tudo tem que ter o acarajé no meio, porque sem ter o acarajé, não tem sentido. E urubanos acarar um jé, bolinho para comer. Na realidade, o nome, o jé, é o verbo comer, na língua é iorubá. O nome do bolo, do bolo, da água do bolinho, é acarajé. E que era frito, que o pão do africano não era assado, que o africano não conhecia a coisa. O africano fritava. E por ele fritar, que as pessoas começaram a fritar no azeite de dendê, que ele não existia óleo de soja, não existia o azeite doce, que é uma questão do português. Então, tudo que era feito no africano era feito no azeite de dendê. O azeite de dendê é uma coisa de grande serventia no candomblé. Sem o azeite, eu acho que nada é feito. O azeite é a força, é a maior força da natureza que existe no candomblé, para dar força, para dar energia. O azeite de dendê é o sabor, é a fragrância, é o cheiro, é a vida que ele tem. Porque o azeite dá muita vida, o azeite é muito forte, o azeite é muito positivo, o azeite enfeitiça a casa, o cheiro do dendê é um feitiço. Não é à toa que os orixás adoram e amam o azeite de dendê. Tem que ter o dendê, que nós chamamos de epô, tem que ter dentro do candomblé. O epô-pupá, epô é azeite, o pupá é o vermelho, vermelho como sangue. O pupá, o vermelho é a força que vem da árvore, que vem da natureza, que hoje em dia nós ainda encontramos o puro, em grandes interiores daqui da Bahia, nós ainda encontramos o azeite feito no pilão, que é pisado na mão, pisado com a força do negro. Se é um dendê, não faz acarajé. Entendeu? Então o dendê, o que é o principal do acarajé, é o dendê. O epô é uma mina, é uma mina de ouro só. O epô é uma mina, é uma mina de ouro só. O epô é uma mina, é uma mina de ouro só. O epô é o dendê, é o azeite de dendê, que minha avó, minha bisavó. É uma mina de ouro só. O epô é uma mina, é uma mina de ouro só. O epô é uma mina, é uma mina de ouro só. O acarajé sempre está constante, só não está constante nas festividades das obrigações de Oxalá. A única festa que não leva o acarajé só é mesmo a festa de Oxalá, né? Porque é uma festa que só é comida branca. Isso a maioria do povo de Canoblé não sabe disso, sabia? O porquê que... Só sabe que Oxalá não come azeite. Só sabe que Oxalá não leva nada de azeite. Mas não sabe o porquê. É porque na criação do mundo, na criação do mundo, Olodumaré, ele deu o posto ao Batalá, deu a missão ao Batalá de criar o mundo. Aqui é um prato que pertence a Inhansã. O acarajé responde quase todos os santos, principalmente Inhansã, é a dona do acarajé. O acarajé é o acarajé, o acarajé, o acarajé é uma comida muito importante, uma comida que é oferecida a Inhansã, a deusa do vento, ao orixá da tempestade. O orixá que equilibra o mundo, que o equilíbrio está em cima do vento. As pessoas não conseguem perceber, mas Inhansã é o equilíbrio do mundo. E as mulheres de Inhansã é quem mais machuca no pilão, é quem mais faz pacudela. Porque a mulher é do vento, ela já dança no vento, quer dizer, a dança de Inhansã é a coisa mais bonita que eu acho. Inhansã é tudo para Inhansã, é minha vida. A mulher que me pariu era de Aguibala. Eu sobrevivo com o quê? Com a comida de Inhansã, que é o acarajé. E a gente convive que as pessoas orixás, as pessoas orixás que conviveram com Inhansã, passaram a comer acarajé também. O Gu, como seu esposo, comeu acarajé. O Rochócio também comeu acarajé. Xangô também, por sua vez, comeu acarajé. Então ela passou, ela pôde ensinar a eles a degustar de uma coisa maravilhosa, que era a comida que ela comia. E ela tinha prazer em fazer para oferecer para eles. Eu tenho muita fé. Eu sou muito, muita fé Inhansã. Sou uma mulher de fé, de axé. E tenho muita força e muito carinho. A Santa Bárbara. É o que eu mando aqui. Eu espero de ela. A Santa Bárbara é minha santa. Com toda a força, com toda a fé, com todos os raios, com todos os trovões, é Inhansã. A Aula do Maré pegou o saco, que ali continha várias coisas. Inclusive um produto que tinha dentro, meio vermelhaço, escuro, e que era a terra. E o Batalá saiu em missão de criar o mundo. Mas ele se esqueceu, ou porque se sentia grande, ele esqueceu de fazer uma obrigação, antes de tudo, que era pra Exu. O Acarajé, antigamente, era feito pelas filhas de santo. As filhas de Inhansã tinham um grande papel de, depois de dar a obrigação de orixá, descendentes de africanos, de ir no final da tarde, que o sol tiraia, que tá frio, pra oferecer, pra vender, pra comercializar, o Acarajé com pimenta. Eu lembro que o molho, o molho que minha avó fazia, ela não fazia com pimenta verde. Era pimenta seca, cebola, a cebola, a gegibre, que ela frigia, uma pitada de sal, que ela frigia, né, e botava a pimenta seca, bem triturada, bem moída. O molho, a cor do molho era pretinho, frito, torrado. Não eram esses molhos de hoje. E esse negócio de tomate, a vinagrete, isso não existia, meu filho. Acarajé e a bará eram com pimenta. Só. Não existia molho de camarão, nem vatapá, nem caruru. O vatapá eu gosto de uma vez ou outra, assim, mas, de preferência, pra não tirar o gosto do acarajé, que eu disse, bota, bota, bota salada, bota, tira o gosto do acarajé. Gosto da salada, do camarão, do vatapá, gosto muito, né. Não existia nada disso, era somente o acarajé e o molho de pimenta. E também não é desse tamanhão, como faz, parecendo que é um. É, era miudinho, né, hoje em dia é um almoço. O meu é o básico, é acarajé e camarão, mais nada. Porque elas botam acarajé, corta, bota a pimenta, bota o vatapá, caruru, agora já tem até maionese. Eu digo que os acarajés de hoje que vendem na rua, é acarajé burro. A banca, o tabuleiro, que reúne todas essas iguarias de acarajé, é uma coisa muito mais organizada a partir da Segunda Guerra Mundial, com a cultura do sanduíche. E, na verdade, o acarajé virou um sanduíche, até morfologicamente lembra um pão de hambúrguer, e muita gente chama até de sanduíche nago. Ele seguiu o caminho de criar o mundo. E, adiante, ele se depara com Exu. Exu já estava sabendo o que ele ia fazer, e não ligou para ele, porque ele tinha que, primeiro que tudo, fazer uma obrigação, uma oferenda a Exu, para depois ele seguir o caminho, ele achar o caminho aberto. Aí, Exu engrontou com ele, e, ó, Batalá, você está indo para onde? Ele, ah, eu estou indo aqui em missão de que o Aldo Maré mandou para eu criar o mundo. É, é, ele olhou para o Batalá, Exu olhou para o Batalá, olhou... Não disse nada. O Batalá foi-se embora. Eu acredito que uma baiana que cultua o orixá, que se traje como baiana, que se vista toda de rexilê, ela não vale à toa, não vale pela questão da comercialização, ela vale pelo sentimento. O Acarajé, por exemplo, ela reparte para a Diançã, e chamou o Acarajé. Então, cada coisa que está naquele tabuleiro ali, tem uma utilidade dos alimentos. A baiana para sentar no tabuleiro de Acarajé, ela não tem que ser só a baiana. Ela tem que procurar saber mais sobre a cultura e sobre a religião. Mesmo que ela não queira cultuar o candomblé, eu acho que por obrigação da baiana que sentar no tabuleiro, procurar conhecer sobre a religião para não fazer bobagem. Até por inocência, né, ou por ignorância, não fazer. Para mim, ser baiana é muito bom, é maravilhoso, porque eu visto essa roupa de coração. É uma história longa, porque é minha família de vó, de mãe para filho, né? E agora até pra ver pra netos. Então eu me visto de coração. A baiana, o traje dela é o camisul. Depois a nágua, que é a que deixa a baiana com rodas. Aqui é feito com pano mesmo e goma. Colocamos o bonde e fica aberto. Depois coloca a saia. Fiz a o... Aí, coloca a bata. Por cima dele. O ojá, que o povo chama de tosse, mas é o ojá, né? E arma. Você que escolha a cor, mesmo com a saia, ou a tonalidade da bata. Aí a baiana, na hora, faz a sua criatividade. E o pano da costa. Coloca assim, pra traje de rua, pra passeio. Eu não sou a baiana caracterizada totalmente, né? Então eu fiz minha adaptação de roupas. Então eu tenho várias roupas de várias cores. Só que, infelizmente, ou infelizmente, não sei bem lhe dizer, o meu trabalho sempre se relaciona com a religião. Então, praticamente, são meus freguês que me obrigam a usar roupas do dia do santo. Sangue, eu tenho sangue africano. E eu gosto dessas roupas. A roupa africana me seduz realmente. Eu adoro a roupa africana. Quando eu comecei a vender a carajé, eu dico, vou fazer o quê? Como é que eu vou fazer minha roupa pra poder trabalhar com a carajé? Aí veio a tona logo. Veio a tona e eu digo, não, já sei. Eu vou trabalhar com roupas africanas. E aí foi isso. Bata, o filazinho, a bombaste. Aí eu acho que achou certinho na minha profissão minha roupa. Inclusive, se vocês me convidarem pra um casamento, eu vou assim. A soção surgiu no dia 19 de abril de 92. Atualmente, nós temos 2.030 baianas associadas, né? Baianas e baianos. Também temos baiana de acarajé, baiana de receptivo, baiana de migal, baiana de beiju. Temos uma infinidade agregada pra fortalecer e respaldar a nossa associação. Qual é a vantagem que você acha de estar na associação, de estar registrado na associação? É muita vantagem. Tem muito critério, tem vários cursos a tomar, entendeu? Isso é muito importante, né? Muitos baianos não gostam. Devia vir mais pra tomar o curso. O curso de reciclagem da carajé, tem a nossa de qualidade, entendeu? Tudo. Nós estamos buscando até mesmo a nossa profissionalização, ou seja, o reconhecimento a nível profissional da nossa atividade. Porque, infelizmente, ainda não fomos reconhecidas, mas estamos tentando aí, é o nosso próximo passo. Porque já estamos tombados com patrimônio, graças a Deus e os orixás, né? Mas o nosso próximo passo é que a nossa atividade seja reconhecida como uma profissão. É muito importante o registro do acarajé enquanto patrimônio nacional no livro dos saberes. É o primeiro registro nacional que valoriza e que situa uma atividade econômica feminina de uma mulher afrodescendente, de um alimento afrodescendente. Eu vejo agregado ao registro não apenas a preservação do ofício da baiana enquanto um patrimônio nacional, que assim o é, né? Mas enquanto uma forma de agregar valores além do acarajé. O acarajé eu vejo como uma moeda simbólica nessa relação da comida com a sociedade, da comida com a história, da comida com a memória, da comida com o patrimônio. Então eu acho que é uma ferramenta o registro em prol de trabalhos, de buscas dos direitos culturais pela Associação de Baiana de Acarajé, que reúne na cidade de Salvador, Grêmio de Salvador, quase 3 mil filiadas. Para saber mais sobre o livro dos saberes e os bens imateriais do Brasil, acesse o site do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, www.ifam.gov.br. O documentação fica por aqui e a gente se vê no próximo programa. O documento do Brasil, que é um livro 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 que é um